Se você quer saber como desbloquear as senhas do Banco do Brasil, fica comigo nesse vídeo, que eu vou te contar como é fácil fazer isso. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos com as dicas sobre o universo financeiro que vão chegando por aqui. Ah, e não esquece de deixar o seu like porque ele é muito importante para a gente. Para desbloquear ou recuperar as senhas que foram bloqueadas pela digitação incorreta por mais de 3 vezes. Se você bloqueou a sua senha de 8 dígitos, você pode desbloquear pelo celular, pelo caixa eletrônico ou dentro da agência. Se foi a senha de 6 dígitos, você pode desbloquear pelo celular, pelo caixa eletrônico, pelas agências e também pela Internet Bank. Já para as senhas de 4 dígitos, você tem todas as opções anteriores e mais a CABB. Para recuperar a senha de acesso, você pode realizar uma tentativa nos caixas eletrônicos da rede do Banco do Brasil. Para você fazer o desbloqueio das senhas pela Internet Bank ou pelo aplicativo, é só seguir os passos que o banco orienta. Já se você for a um caixa eletrônico, para desbloquear as senhas de 4, 6 e 8 dígitos, você deve seguir os seguintes passos. Escolher outras opções, segurança, senha e desbloqueio. Vai ser necessário confirmar através da biometria, inserindo o cartão ou através do código de acesso. Para desbloqueio de código de acesso. Se você digitou de forma incorreta esse código por 3 vezes, para desbloqueá-lo, basta digitar novamente, mas de forma correta. Agora, se pela quarta vez você fizer a digitação incorreta, automaticamente ele vai ser cancelado e vai ser necessário criar um novo código de acesso. Antes de mais nada, eu quero lembrar que não é possível alterar o código de acesso. O que é necessário fazer é o cancelamento dele para que um novo seja gerado. E como isso pode ser feito? Pelo aplicativo, tá? No celular. Você vai baixar o aplicativo oficial do Banco do Brasil, no sistema operacional do seu celular. E no menu você vai escolher a opção serviços, depois soluções de senha e depois cancelar acesso. Cancelar código de acesso. Importante, para esse procedimento ter sucesso, é necessário estar num dispositivo autorizado, ter o code BB ou o PUSH nesse dispositivo e ter uma senha de 6 dígitos. E aí, deu para entender um pouquinho como desbloquear as senhas do Banco do Brasil? Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma coisa que eu não falei aqui, é só deixar nos comentários que eu vou descomplicar para você. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri